Observe, senhoras e senhores, o movimento aqui no interior da Assembleia de Deus Tempo Central Floresta Memorando o aniversário aqui do pastor Nonato Bom estar, né, aumentando rapidamente o número de integrantes, né, de membros da igreja Assembleia de Deus Tempo Central Floresta Vou até dar um toque pro Serginho Machado sentar logo aqui, porque senão vai ficar em pé Porque tá chegando, realmente, muita gente E cadê o Serginho Machado? Serginho! Vem aqui, Serginho, por favor Vou chamar o Serginho logo pra cá Serginho, procura logo lugar e senta aí, senão que vai ficar em pé Porque já tem muita gente aqui chegando A maioria aqui são integrantes, né, da igreja, aquele pessoal que não perde um culto Que faz parte também da coordenação Pessoal que trabalha pela igreja, né Aí tem aquele pessoal que vem só para os cultos, não é isso? Sim, é Quando aquele pessoal que vem só para os cultos chegarem, aí vai lotar tudo Logo logo isso aqui vai tá lotado Porque tem poucos lugares desocupados, né Tá totalmente, quase que totalmente montado a igreja Tá enchidos todos nos lugares Olha ali a banda de música Olha que maravilha Vou dar uma chegada aqui aproximada aqui na banda de música Olha o pessoal aqui Olha a turma da banda de música aqui Vamos registrar aqui a banda de música aqui da igreja do Tempo Central É da Assembleia de Deus Floresta Que está situada aqui na rua Luiz Marans Alvaroel Ali é o vocalista O vocalista tá ali Aquele papo E os músicos aqui, os instrumentistas Todos bem concentrados aqui Esse aqui eu conheço desde menino Mas tô esquecendo o nome dele Como é teu nome? Wilhelm Wilhelm, tudo bem, Wilhelm? Você tá satisfeito? Tá gostando de estar aqui comemorando hoje o aniversário do pastor Nunato? Amém Bacana, né? Festa legal E essas blusas, rapaz Bonitas pra caramba, né? É Mas vejam só Só um toque aqui Porque esse aqui eu conheço desde menino Que não vai me estranhar muito, né? Porque pouca gente aqui me conhece E principalmente como youtuber, né? O canal Apulso Machado Jornalista Passará a ser visto aqui pelos integrantes da Assembleia de Deus Tempo Central Floresta Situado aqui na rua Luiz Guarante do Grande Álvaro Weine Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil América do Sul Conhece a terra Vinha lá Que vocês vão falar Universo Com certeza A partir de hoje A partir Né? A partir do momento em que esses vídeos forem postados Nesse dia 21 de maio de 2022 No canal Apulso Machado Jornalista Mais precisamente no Youtube Não mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau, tchau Pessoal É o aniversário do Pastor Nonato É O Pastor Aqui do Templo Central Assembleia de Deus Luiz Guimarães O bairro aqui Alvaro Meio Mas colocaram uma homenagem A Escrita do Floresta Meus queridos e amados irmãos Eu quero dizer algo inédito nessa noite Eu estou Glória a Deus Obrigado Eu amo a Deus pela vida de cada um que aqui está Que Deus possa compensar a conversa do céu Mas é hora de nós orarmos Vamos começar orando Nada melhor do que a oração Morre o coração de Deus Então vamos ficar de pé e vamos orar Quem precisa de oração? Todo o povo de Deus, né? Glória a Deus Senhor nosso Deus e Pai Deus nessa noite Todo especial O Senhor foi marcado contigo Tudo é contigo Para ti Deus nós estamos aqui Pelas tuas misericórdias Te louvamos Te bendizemos Te bendizemos Te agradecemos Por tudo Deus E te pedimos Senhor Nessa noite Algo especial Vai Senhor Mais uma vez Um milagre Neste lugar Abençoa Essas pessoas Que aqui estão Curando aqueles Que estão em feio Salvando os Que estão perdidos Trazendo de volta Os que estão distantes Vai tocar no coração Dessas pessoas Fala a cada um Diretamente Ó Deus O maior milagre Senhor É recebermos de ti A salvação Te louvamos Ó Deus Por todos Que estão aqui Te pedimos Por aqueles Que estão vindo Trazem paz Em segurança Protege Guarda Livra-se Tudo que vai ser feito aqui É para a honra E a glória E o louvor Do teu nome Senhor Deus Manifesta a tua graça Ah Senhor Recebe os louvores A palavra Que vai ser ministrada Abençoa o teu filho Fala conosco Não o que nós queremos Ouvir Ó Deus Mas o que o Senhor Já tem preparado Porque a tua palavra Nos diz Que o que o Senhor Prepara para nós É coisa grande Que o olho não ouviu Que o ouvido não ouviu Que nem desceu O coração do homem Por isso Ó Deus Estamos aqui Ó Deus Atentos Se atentos Pai Em ouvir a tua voz Ó Deus Santo Pai Amado Aqueles que não podem vir Abençoa também Da mesma forma Onde eles estiverem Assim Deus Eu te peço Recompensa Cada um Começam do céu Paisinho querido E nessa noite Tudo nós te pedimos E por fé Te agradecemos No nome de Jesus Amém O Ministério Que o Senhor me louvou Tá com a oportunidade De adorar o Senhor Valeu Jesus